E começa mais um assalto de mais uma luta aqui no Boxe na Veia 2ª edição, cara. Maravilhoso. Juliano Ferrato, Ferraro. Essa luta entre Juliano Ferraro do CT Guarani, lá do Boxe Guarani. Guarani Boxing Club. Lá do nosso amigo Cido Box. Contra Caio Alves, lá do Corinthians. São dois atletas que parecem estar muito bem treinados, condicionados. Nossa, olha. Tá muito pegado. Eu não tenho preferidos. Eu gosto muito dos dois atletas. Eu conversei aqui com ambos. Já tive a honra de conhecer os dois. São dois atletas maravilhosos. São dois atletas que, claro, estão lutando aqui como amadores, mas muito profissionais. no sentido de estarem levando a sério o seu trabalho aqui, entendeu? É uma honra poder estar aqui no Boxe na Veia, junto com o RR Ricardo Rodrigues, na RR Boxing Promotion. Junto com toda a equipe aqui do Marcelinho, da 5.3 Digital, todos os treinadores, todos os atletas. Tá todo mundo de parabéns. O evento tá maravilhoso. O evento tá lindo, cara. As lutas estão bem casadas. Olha esse, olha esse volume de golpes, olha esse volume de golpes, olha essa qualidade de boxe que a gente só encontra aqui no evento da RR Promotion. O menino do Corinthians é o Caio, Caio Alves. O menino do Guarani é o Juliano Ferraro. O menino do Guarani tá de preto, tá com a camiseta, camisa, camiseta preta. Enquanto o menino do Corinthians tá de azul, a luta tá muito párea. O menino do Corinthians tá conseguindo aplicar belos golpes, tá conseguindo se defender. Enquanto o Juliano também tá conseguindo aplicar, se defender, esquivar. O árbitro que tá ali em cima, aquele carequinha, gente boníssima. O nosso amigo, queridíssimo, Valmir Rego. Renomado, cara que entende de tudo que tá acontecendo aqui e ali, acolá. Dez fora, agora faltam dez segundos pra acabar. Mais essa luta, mais esse assalto, esse round. Aê, muito bem. Se respeitam. Isso aí, claro que se provocam ali, mas dá pra ver que tudo dentro do respeito esperado. Eu acho que eu tô vendo aqui o pessoalzinho treinando aqui o Kaique e Julião do Boxe, o Caetano. Boxe na veia. O Homem Rego vai falar boxe, falou boxe e começa o segundo round do Juliano versus Caio Alves. O Juliano veio pro combate, o Juliano veio pra cima e tá aplicando belos golpes. Tá com a guarda baixa, tá tudo estufado. Enquanto o Kaique tá mais sério. Baixou a guarda esquerda ali também, mas tá aplicando belos golpes. Golpes, os dois ali tão tentando, os dois tão acordados pra luta. Muito bom o golpe aplicado pelo Juliano. Seguida ali de boas sequências que entram, não entram. O boxe é isso. O Juliano já achou ali a falha do Caio, hein. Praticamente quase todos os golpes que ele aplica da mesma forma entram. Muito bom. Mas o Caio não tá pra fora, não. O Caio não tá por baixo, não. O cara tá sabendo o que tá fazendo. O Caio que é lá do Corinthians. Queria agradecer todo mundo do Corinthians, do Guarani, Mogi. Dibi, Carrasco, Geladeira. O Moura lá do Boxe de Ouro. O Caio tá mais na defensiva, tá mais esquivando. Tá andando mais pro lado, pra trás. Volta, circula mais. Esquiva. O Juliano tá procurando a cabeça do adversário e não encontra. Às vezes encontra, às vezes não encontra. Os dois atletas ali muito bem condicionados. Os dois atletas ali muito bons de técnica. Entrou. Muito bem. O Caio agora parece que tá vindo mais pro combate. O Juliano não vai deixar. Não vai deixar. Uh! O Juliano deu ali um cruzado de esquerda. Juliano é menor, tem uma envergadura menor. Então foi o que eu falei em outras lutas. Quem é menor geralmente tem um volume maior. Procura mais a luta. Cansa o atleta adversário de correr, de procurar, esquiva, né? Mas ao mesmo tempo também tem os seus prós e os seus contras, né? Eles cansam mais. Me parece que o Juliano já... Não que cansou, mas já tá chegando num limite do cansaço ali. E o fim do segundo assalto, o segundo round já acabou. E a ring girl ali, ó. Fazendo uma graça ali pro... Pra câmera dois. Boxe na veia! E começa o terceiro assalto. Terceiro round. Tamo aqui com o Juliano do Guarani, que tá de... De preto. Gente, que trocação. Que boxe bonito. Os dois atletas... Os dois atletas estão ali... Pra mim não foi... Foi queda. Não foi... Né? TKO. Não foi nocaute técnico, né? Não foi... Um golpe que acertou. Foi... Foi mesmo... Foi mesmo... Um escorregão. Né? Esse terceiro assalto aí parece que vai dar bom, hein? Mas na vida tudo é assim, né? Ou dá bom, ou dá ruim. E alguém hoje vai sair com a vitória daí. Alguém hoje vai sair com a derrota. Alguém vai dormir triste. Alguém vai dormir muito feliz. E daqui a pouco a gente vai descobrir quem é. Eu espero que os dois atletas quando forem ver esse vídeo, quando verem esse vídeo, quando verem essa luta aqui, reverem, né? Vejam que, na verdade, eu estou fazendo uma análise assim, que não é muito profunda sobre as coisas. Eu vejo as coisas de forma mais geral aqui, da onde eu vejo. E a forma como eu vejo também. Então eu espero que os dois gostem. Que os dois vejam que eu não estou falando mal de ninguém. E o público está aqui querendo knockout. O Juliano já deu aquela cansada, já está respirando ofegante. O Caio está na dele, mas ele procura combate. Ele procura ir para cima. E ele vai. E golpeia uma vez e golpeia outra vez. E encontra. E o Juliano já está cansado. E o Caio tenta. E vai, e vamos. E o Juliano tomou. E foi para as cordas. E o Caio está tentando de todas as formas. Mas o Caio é mais calmo. O Caio segura mais. O Juliano está procurando combate ainda. Mesmo cansado. Olha como ele está cansado. E faltam 10 segundos agora para acabar o assalto. Faltam 10 segundos agora. É tudo ou nada. E o Caio foi para cima. Ele não aparenta estar tão cansado. Mas eu acho que dá para ver pelas atitudes. Pelos golpes. Está cansado. E agora vamos esperar o resultado. E agora vamos ao vencedor. O Caio venceu. O Caio ficou mais tranquilo nos assaltos, nos rounds. Ficou mais tranquilo, ficou na dele. E o que conta aí é o contato da luva com o rosto. Apoio. Lamp Market Digital. Jato Ataque. Pedros e Espelhos Jateados. ABC Express. OB Boxing. América Equipamentos Esportivos. Unidade Gráfica Digital. Empório Manauai. E Prefeitura de São Caetano do Sul. Boxing na Veia.